Olha aí, Scooby, manda botar o Facebook aqui do Barreto, que é todo mundo em Itápolis, São Paulo, todo mundo quer assistir o programa, já ligaram, não é? Bota aí, toda hora que vai entrar o meu programa, ela quer encarar, desarma, eu nunca vi, é audiência, né? Hein? É audiência, né? Deus me liga, vamos trabalhar. E vamos até o Instituto Betlegal, porra, a violência desse estado bateu recorde nesse final de semana. 21 homicídios, é isso, Lígia? É brinco, 21 corpos, a maioria, quantos homicídios? Tem uma média aí, uns 20 homicídios, no mínimo. Uns 15 homicídios, Lígia? Uns 15 homicídios, é brincadeira, só no final de semana, eu vou chamar o repórter Cavernoso, vem de lá. Boa tarde, Baretta, olha, 27 corpos foram registrados no M&A, só durante esse final de semana. Sendo 6 por acidente de trânsito, 20 por arma de fogo e 1 por arma branca. Ou seja, 21 homicídios ocorreram em nosso estado, 20 por arma de fogo e 1 por arma branca. O de arma branca foi um jovem conhecido como Luizinho do Arrocha, ele foi morto na cidade de Japaratuba, a várias facadas. Em Lagarto, o Valdisson Gonçalves, França, de 45 anos de idade, ele foi assassinado a tiros no povoado Genipapo, na cidade de Lagarto. Ele estava indo para a sua residência quando foi abordado por quatro elementos, os quatro armados, e efetuaram vários disparos. Na cidade de São Cristóvão, José Augusto Alves do Santo Júnior, 33 anos de idade. Ele foi surpreendido por um elemento que realizou vários disparos, a queima-roupa e todos os tiros foram de pistola, a bareta. Outro caso que chamou a atenção ocorreu na cidade de Poço Redondo. O senhor José Novaes de Oliveira, de 52 anos de idade, estava na porta da residência comemorando o Dia dos Pais. Quando dois elementos armados com revólveres entraram pelo fundo da residência e nisso chegaram já atirando. Os tiros acabaram atingindo o senhor José, que faleceu no local, mas também atingiu uma criancinha de sete anos, o filho mais novo, que o senhor José. E essa criancinha foi baleada no braço, mas graças a Deus passa bem já. Na plantonista, 267 ocorrências foram registradas na delegacia plantonista, sendo 28 roubos, 38 furtos, 6 homicídios, 195 fatos atípicos. Esses fatos atípicos, bareta mais uma vez, os elementos que bebem não conseguem se manter e acabam realmente brigando com a mulher, acabam espancando, acabam sendo presos, pagando fiança e daqui a pouco estão na rua. Agora, vários roubos também de veículo ocorreram na nossa capital. No Bugio, dois elementos armados aproveitaram que o proprietário do veículo estava saindo, renderam os proprietários, o que chamou a atenção que aparentando ser menores, renderam o proprietário com arma na cabeça e conseguiram levar o veículo. No conjunto Augusto Franco, quase o mesmo modo desoperante lá no Augusto Franco. O rapaz vai saindo de casa, os elementos renderam ele, só que dessa vez trancaram a família toda no banheiro, o pessoal que estava dormindo, eles acordaram, trancaram todo mundo no banheiro e fizeram a limpeza. E levaram TV, DVD, roupas, joias e o veículo. Tudo isso, da cara de pau, ainda levaram tudo isso dentro do veículo da família. E elementos estão fazendo a limpeza nas residências que estão com os moradores, trabalhando ou viajando durante o final de semana. Na semana passada, foram quatro residências espalhadas na nossa capital. Durante esse final de semana, ocorreu no bairro América, em São Cristóvão e em Nossa Senhora do Socorro, principalmente na área do Marcos Weber, João Alves e Fernando Collor. Jurandiera, hoje para Tolerância Zero. É com você, Baratinho. Daí a violência, tanto na capital quanto no interior. Os fuleiros estão fazendo o que querem. Ninguém aguenta mais a violência. As pessoas têm medo de denunciar porque sabem que não dá em nada. No outro dia o cara está na porta ameaçando o cara de morte. A história é essa. Ninguém aguenta mais. A polícia aprende a todo momento. Não é falta de polícia não, viu? Muita gente, é porque não tem polícia. Tem polícia. Está faltando leis para botar essas coisas ruins na cadeia. A polícia aprende a todo momento. Quem quiser vai para uma delegacia plantonista ou vai para uma delegacia normal durante o dia que vocês vão ver que Tolerância chega preso. Agora, toda hora se solta porque a lei tem uma brecha imensa para que esses fuleiros saiam e façam outros crimes pior do que já estão fazendo. A história é essa. A violência foi 21 homicídios mesmo. Foram 27 corpos, 5 ou 6 por acidentes e 21 por homicídios. A bala está comendo aí nesse país, nesse estado. Agora você me pergunta por que isso? Por que não tem lei? Ora, quando você pune aquilo que está errado, você vê que você diminui. A violência vai diminuir, claro. Não vai diminuir totalmente. Mas quando você começa a punir, vai caindo. Porque as pessoas vão saber que vai ser cobrado aquilo. Ele vai ser punido por aquele que ele praticou. Mas infelizmente, pô, não dá em nada. As pessoas lhes não vão mais para a delegacia prestar queixa. Você acredita se quiser. As pessoas são roubadas dentro de casa, é a casa arrombada, não vão mais para a delegacia porque a gente sabe que não dá em nada. Então o problema é sério. Ninguém aguenta mais. Vamos mandar logo um abraço para o pessoal aqui. Leidiana Santos, mande um abraço para a Denelza. É de Nilza que diga. Denelza, lá do CC do Bairro do Céu. Ela não perde o seu programa. Edson, não é? Edson Júnior. Barreta, parabéns pelo programa. Ontem, nesse dia dos pais, eu fui também aniversário da minha esposa, Silvia. Um abraço, viu? Silvia, sucesso. Maria Isabel, parabéns. Mério, prejuízo, aniversário dela, né? Falou do aniversário de Roberta Emily, neta de Sobó. Um abraço, meu amigo Sobó aí do Iate, né? Está aqui a Mério, prejuízo de Barreta. Falou do aniversário da neta de meu amigo Sobó. Sobó, um abraço, saúde, viu, meu irmão? Maria Isabel, parabéns. Dessa turma toda, meu amigo Hélio Luiz, não é? Eleon Luiz. Barreta, manda um abraço para o pessoal da... Deve ser Pedra Branca, todos ligados no seu programa. Alan Carlos Barreta, manda um abraço para meu pai.